Pensou em P-Drive? Pensou o Master Drive? Aê, é você, Megatron! Eita, pô! É um mega que dou o lugar Arrume o pássaro, detando as cedeiras João Pedro Cedeiras Vem assim, vem, vem assim, vem Hoje é baile de quebrada Convoquei as danadas Que desce com o copão na mão E fica louca de bala Hoje é baile de quebrada Convoquei as danadas Que desce com o copão na mão E fica louca de bala Brasada de bala, uma novinha tá alucinada Tá embrasada de copão, uma novinha tu tá chapada Então desce a raba, raba, fora, fora Desce a raba, desce a raba, fora Joga, joga, joga a raba Vai novinha, vem safada Joga, joga, joga a raba Vai novinha, vem danada Desce, desce, desce a raba Sobe a raba, desce a raba Sobe a raba, desce a raba Sobe 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 a raba Desce a raba Alô, Luquinha O Playboy da 242 Pés no show, no bujão tem Elite 242 Vem assim, vem Hoje é baile de quebrada Convoquei as danadas Que desce com o copão na mão E fica louca de bala Hoje é baile de quebrada Convoquei as manadas Que desce com o copão na mão E fica louca de bala Tô tatada de balão Novinha, tá alucinada Tá embrasada De copão Novinha, tu tá chapada Então desce a raba Raba Sobe, sobe Desce a raba Desce a raba Sobe, joga, joga Joga a raba Vai novinha Vem safada Joga, joga Joga a raba Vai novinha Vem danada Desce, desce Desce a raba Sobe a raba Sobe, sobe a raba Sobe a raba Sobe, 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 sobe a raba Alô, conquista, cd's Tamo junto, hein DJ, pô, no mixer Alisson, cd's Alô, DJ, piu, piu De Itabé, Pertabuco Tamo junto, hein Vou fazer uma pergunta Você vai me responder Vou fazer uma pergunta Você vai me responder Você é hétero Tamo junto, hein Você é hétero Eu sou novo Você é hétero Então vai ter que escolher Não, 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 não Eu sou hétero, eu sou hétero Porque eu sou vanta novinha Chega novinha Eu sou vanta novinha Chega novinha Eu sou hétero, eu sou hétero Porque eu sou vanta novinha Chega novinha Eu sou vanta novinha Chega novinha Não, 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 não Eu sou bota novinha, chega novinha Eu sou bota novinha, chega novinha Ele no beat, é mais um hit, hein? Vou fazer uma pergunta, você vai me responder Vou fazer uma pergunta, você vai me responder Você é hétero, você é hétero Você é hétero, então vai ter que escolher Eu sou hétero, eu sou hétero Porque eu sou bota novinha, chega novinha Eu sou hétero, eu sou hétero Porque eu sou bota novinha, chega novinha Não, 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 não Eu sou bota novinha, chega novinha Eu sou bota novinha, chega novinha Daquele rosto Daquele rosto Não vou economizar Outro bar a noite inteira Eu vou Vó de cá não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na brechó O uísque na guinê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado com a pina pra beber Eu tô inventando agora É senção E a resenha é na brechó O uísque na guinê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado com a pina pra beber Eu tô inventando agora É senção de prazer Rasga Isso é chicano do pisão Daquele jeito Toma cá, para então Tamo junto Se essa dona me deixar Não vou economizar Outro bar a noite inteira Eu vou Vó de cá não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na brechó O uísque na guinê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado com a pina pra beber Eu tô inventando agora É senção de prazer E a resenha é na brechó O uísque na guinê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado com a pina pra beber Eu tô inventando agora É senção de prazer E não fala que você sabe que hoje é tudo nosso Tudo nosso É show de fonte Show de fonte A resenha do saco e hoje é lá em casa Não é lendo nada Essa vida comigo confia Tudo do que ela me siga É mandando essa bunda pro lado Pro lado pro outro É mandando a calcinha A resenha é do seu zoteano Tamo junto daquele jeito Isso é chicão do piseiro E a resenha é na brechó O uísque na guinê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado com a pina pra beber Eu tô inventando agora É senção de prazer E a resenha é na minha chota O uísque na guinê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado com a pina pra beber Eu tô inventando agora É senção de prazer Mas daquele jeito Isso é chicão do piseiro Alô Galeguinas e com menos Tamo junto é nóis Rasga Tamo junto E nome da churris promoção Tamo junto é nóis Daquele jeito Alô Marcos e da pinta Tamo junto Tudo revestimento é nóis Eita amoresta Juro beba, pega a guitarra aí Manda aí de um focão Chama na guitarrinha Descarada vai Daquele jeito Agora vai viu Peguei um focão E o ponte do gato preto Isso aí que fazê-se lá o sovaco Oh, lasga Bota ali, pô, pô, pô Eita amoresta Novo a onda do momento Estourou no Tik Tok E as novinha tão fazendo Olha só, olha só Se tu quer aprender É só tu colar aqui E as novinha se balançando o paredão E todo mundo fazendo Olha vai O bota é essa rabita pra descer e subir O bota é essa rabita pra descer e subir O bota é essa rabita pra descer e subir Eu boto essa rapeta pra descer e subir Inova a onda do momento, estourou no Tik Tok E as novinhas tão fazendo, olha só, olha só Se tu quer aprender, é só tu coraque Oi, bota essa rapeta pra descer e subir Oi, bota essa rapeta pra descer e subir Eu desci, bota essa rapeta pra descer e subir Oi, bota essa rapeta pra descer e subir Tamo junto teu papão, o rei da Cacidinha, aquele modelo Vem cá de um facão, por favor Vai aquela rasada aí, aquela rasada, vai Valeu, bonde do gato preto Valeu, meu potente Rato é com meu litro de 51 aqui Aê, é você, Megatron História é essa aí, meu parceiro, RD7, Cedeza Alvo meu parceiro, menino da mídia, tamo junto, hein Ó, meu parceiro, o IPU MP3 Busta, serrote, divulgações, tamo junto, hein Alvo Sankler, Cedeza Vem assim, vem, vem assim, ó Você paga e tão potente, ele entrou em choque Botou o bubundo grave pra sentir o toque Antigamente não queria, hoje ela me quer Eu do baile da 17, que eu pego várias mulher No clube do pega, só tem novinha, só pega Na 17, só tem novinha, só pega Aqui em cima do paredão, ela joga, 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 joga Aqui em cima do paredão, ela joga, 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 joga Pô, nem J, M, ela joga, joga Pô, nem J, M, ela joga, joga E se bato o paredão, ela joga, 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 checa E se bato o paredão, ela joga, 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 checa É o Pielzinho que te bota na xereca É o MT que te bota na xereca É o Bielzinho que te bota na xereca Alô J, Tomazino Produções, tamo junto, hein É o IP paredão, é o tio do poder Toda a galera de Maceió, Alagoas, tamo junto, hein É o Mega, é o Mega, é o Mega, é o Mega No seu paredão potente, ela entrou em choque Botou o bobo do grave pra assistir o toque Antigamente não queria, hoje ela me quer Eu do baile da 17, que eu pego várias mulher No clube do Mega só tem novinha, sapeca No 17 só tem novinha, sapeca Em cima do paredão, ela joga, 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 checa Em cima do paredão, ela joga, 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 checa Pune em JM, ela joga, checa Pune em JM, ela joga, checa Em cima do paredão, ela joga, 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 checa E se bata o par, então ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Tcheka É o Bielzinho que te bota na xereca É o M.T. que te bota na xereca E se bata o par, então ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Tcheka É o M.T. que te bota na xereca É o Bielzinho que te bota na xereca Arrume o parceiro Muriga Produções, tamo junto, hein? Fotos da roxalina, eu passei no file mix, tamo junto, hein Ô mega, ô mega, ô mega fã Em nome de T-Rex, gravando tudo Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Vinha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Vinha menina, eu te peço, então volta Ela volta pra você, depois vai te largar Então vai se arrepender, vai se lamentar Vai se lamentar, vai se lamentar E se acaso te encontrar, pedindo pra voltar Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Ele no beat, é mais um hit, hein? Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Ela volta pra você, depois vai te largar Então vai se arrepender, vai se lamentar Vai se lamentar, vai se lamentar E se acaso te encontrar, pedindo pra voltar Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta É tudo ao vivo Tchaca, tchaca, tchaca Daquele jeito Tava no bar da Colômbia Encontrei na minha lá Depois de várias bebedeiras Teve logo tchaca, tchaca Arrastei ela pra casa Ela me chamou, foi de gostoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Ela me falou assim, ó Ser gostoso Ser gostoso Ser gostoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Loco no rio dela e beijei o seu bestoso Lá no baile da Colômbia, encontrei novinha lá Depois de várias bebendeiras, teve logo tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso Lá no rio dela e beijou seu pescoço Lá no rio dela e beijou Tamo junto! Alex mais produção Seu gostoso, gostoso, gostoso Escreve você de quarto na minha cama ditando gota Pedindo salto, botando tudo na tachachota Rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora Rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora Seu gostoso Escreve você de quarto na minha cama ditando gota Pedindo salto, botando tudo na tachachota É uma lixada, é uma lixada, é uma lixada É uma lixada, é uma lixada, é uma lixada, é uma lixada É uma lixada, 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 é O som que toca no seu parelhão tem nome Isso é bondido, gato preto Eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe E morri Balançando e pô Eita, amoresta Tá errado com o duaco, só eu te falo depois que eu tô passando e tá bobando Peraí Gera vem fazendo a posição, jogando assim Então, eita, resta, pare Enquanto chamo guaxinim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Tiago em CD, Jeff em CD, tamo junto Faz a pude Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a pude Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a pude Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a pude Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando 083-993-17-77-7-8-1-24-6-3-7-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-9-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 k. É que elas estão curiosas pra saber o que rola na treta É que elas estão curiosas pra saber o que rola na treta Então preste atenção do que eu vou te falar Tudo que rola na treta Então preste atenção do que eu vou te falar Tudo que rola na treta A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô louco, eu tô bestilado com a noite baseado Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Puta cachorro, puta malvado Ficando com os amigos, ficando com os aliados Ficando com os amigos, ficando com os aliados E só chegando, pisando Alô, gente, costa, tamo junto, é nóis Alô, paredão, RG, tamo junto E o meu bode tá passando novinha brecha deção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xarecão Meu bode tá passando novinha brecha deção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xarecão Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade Traz a maquininha que eu já faço, terecai Traz a maquininha que eu já faço, terecai Traz a maquininha que eu já faço, terecai E ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando o saco Descendo ovinha, se prepara, vem tremendo esse rabo Eu tô louco, tô tranquilo, tô com a noite vazia Eu tô louco, tô tranquilo, tô com a noite vazia Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados E vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Você tá me sentando pros aliados Tchaca, tchaca, tchaca Alô, Faredão 10, 10, Pitbull, tamo junto Daquele jeito Alô, Zé Faredão na Bahia, tamo junto Daquele modelo Passando um pouco por pouco Eita, moresta Calma aí, Mark Motto Calma aí, Mark Motto Impressionante Meu controle que era tem da raba Maruca Vai ser gostosa Vira em casa Quero privilégio da sua sentada Agora meu parceiro Juninho, adesivagem Chama na virada Impressionante Meu controle que era tem da raba Maruca Vai ser gostosa Vira em casa Quero privilégio da sua sentada É o Faredão, burra verde Toca na cima É preta, linda, preta Gata preta, tá maravilhosa Quer ir pro fluxo Pra sentada Minha piroca Tá louca de bala Tá louca de catu Aba, choca Cachoca Vai, cara Arrapa Arrapa Joca 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 Oi Arrapa Arrapa Joca 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 Que isso, hein? Arrapa Arrapa Joca 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 Arrapa Arrapa Joca Alô, RL, gravações, tamo junto Meu parceiro Tiago e Uri O sol que toca no seu faredão Black CDs Load CDs Meu parceiro é Rd7 CDs Tem que respeitar, papai Impressionante É o controle que ela tem da rava Maruca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero privilégio da sua sentada Da sua sentada Impressionante Meu controle que ela tem da rava Maruca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero privilégio da sua sentada Oi Da sua sentada Arrapa Serenose Perpeta linda, preta, gata preta Tá maravilhosa Quero ir pro fluxo pra sentar na minha piroca Tá louca de bala, tá louca de cato Arrapa Joca Cajoca Arrapa Arrapa Joca 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 Arrapa Arrapa Joga 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 Jovec Arrapa Arrapa Joga 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 Arrapa Arrapa Joga Bora meu patrão, Matheus Muniz, estourado, tem que respeitar É aparelhinha, mete, mete Basta, ô, alô, importa, JL, tamo junto e misturado, viu LP Produções, meu parceiro, Wagner, WA Produções Oi, oi, eita, moresta Aê, é você, Megatron Outro capaço, escravo e pedrada, parceiro É o Mega, é o Pega, é o Megatron Alô, caminhão Arizona, tamo junto, hein Caminhão Transforms, empurro o Mega, quer sucesso E assim vem, ó Abri meu WhatsApp, ela me mandou mensagem Me chamou da casa dela pra fazer a sacanagem Safada, ela quer sexo selvagem Safada, ela quer sexo selvagem A chuva vai lá fora, nós dois aqui Tu pega isso, eu falo, coisa de uma merda Safada, o Puck, 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 Puck E aí, porra, sou E o contato é 779-9935-0606 Sigo no Instagram, é o Gatron Oficial Alô, meu parceiro, menino da mídia, tamo junto, hein É o Mega, é o Vega, é o Megatron Abri meu WhatsApp, ela me mandou mensagem Me chamou da casa dela pra fazer a sacanagem Safada, ela quer sexo selvagem Safada, ela quer sexo selvagem A chuva cai lá fora, faz dois aqui Tu pega isso, eu falo, coisa de uma merda Safada, o Puck, 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 Puck Safada, o 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 Puck, Puck, Puck Alô, meu parceiro, calanço e desço, tamo junto, hein Cosme, barçado, Fox, rebelde Safada, o Puck, Puck, Puck Eu o Vega, eu o Vega, eu o Vega, é o Tom E esse beat tá envolvente Quebrou? A chuva cai lá fora Tá no pa, que, pa, que, pa Porri, porri, liga Tá no, tá no pa, que, pa, que, pa Porri, porri, liga Tá no, tá no pa, que, pa, que, pa Porri, porri, liga Tá no, tá no pa, que, pa, que, pa Porri, porri, liga Eu fui na casa dela E o clima esquentou A chuva caindo lá fora A gente fazendo amor Eu fui na casa dela E o clima esquentou A chuva caindo lá fora A gente fazendo amor A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue, su, selvagem Coisa de imamê Comida, no pa, que, pa, que, pa Porri, porri, liga Eu fui na casa dela e o clima esquentou a chuva Caindo lá fora, a gente fazendo amor Eu fui na casa dela e o clima esquentou a chuva Caindo lá fora, a gente fazendo amor A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sul selvagem, coisa de imanê Satava pra que pra que pra, pui pui lê Tá tapa na minha bunda, deixa marca qual que o ché Tá tapa na minha bunda, deixa marca qual que o ché E o menino estourou Então vamos tomar uma Afinal já tá chegando O faredão já tá tocando O menino estourou Então vamos tomar uma Afinal já tá chegando O faredão já tá tocando Tá tudo gaiado Tá todo o meu celular vriba Eu falo, o que é isso? Negra chegando Negra chegando Toda o meu celular vriba 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 E o nome da churris, promoções e eventos Tamo junto é nóis Daquele jeito Alô, Rominho do Golfo Transforma Tamo junto é nóis Alô, Caminhão J.A. E o menino estourou Então vamos tomar uma Afinal já tá chegando O faredão já tá tocando O menino estourou Então vamos tomar uma Afinal já tá chegando O faredão já tá tocando Tá tudo gaiado Tá todo o meu celular vriba Eu falo, o que é isso? Negra chegando Negra chegando Toda o meu celular vriba Negra chegando Toda o meu celular vriba Nenê do que é gana Toda o meu celular vriba Nenê do que é gana Toda o meu celular vriba Daquele jeito Alô, Paredão na mala Tamo junto é nóis Alô, Renato CD Colô, Tiago e CD Tamo junto é nóis E a FI CD Faredão no Paredão Alô, Dudu Revestimento Tamo junto é nóis Tô tocando o Paredão Alô, Marcos A FI CD Tamo junto Já já nós vamos na rua Eita, moreta Daquele jeito Ó Mãe, Mãe, Pô, Pô, Pô Isso é bondido, gato, teto Eduardo Eduardo Tamo junto é me curar E começou a putaria Como de conforme Tu voltou a fantasia Veio de uniforme Quando apareceu Já latejou legal E feirembra Nosso ensino fundamental Na prelimina vai godo Aconteça o que aconteça Essa mania De prender com a perna A minha cabeça Tu vai godo Aconteça o que aconteça Essa mania De prender com a perna A minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta 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 Bora meu parceiro Sexo na treta E como de conforme Tu voltou a fantasia Veio de uniforme Quando apareceu Já latejou E se lembra Nosso ensino fundamental Na prelimina vai godo Aconteça o que aconteça Essa mania De prender com a perna A minha cabeça Tu vai godo Aconteça o que aconteça Essa mania De prender com a perna A minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta 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 Agora meu parceiro aqui Meu parceiro B Trai com os curiosos Que parece uma hipótese Daquele modelo Valeu, vinha junto Alô, gosto, pegação Tamo junto Agora meu parceiro Frauber Burger Eats O melhor de Campina Grande Meu parceiro Bruno B, me abanjato Alô, BN, posso Tamo junto e me enxurado Aê, é você, pega-tronto Então vai, vai B, me abanjato B, me abanjato B, me abanjato B, me abanjato Alô, meu parceiro J.F. da mídia Tamo junto, hein Meu parceiro M. Suizley Vem assim, vem Vem assim, vem Vem assim, vem Ó O meu bonde tá passando Novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando Novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar Se dá mais tem que dar o xerecão Lá no camarote Eu tô bebendo com vontade Lá no camarote Eu tô bebendo com vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver Ela quer se envolver Pra correr do perigo Eu tô louco Eu tô crazy Eu tô louco Eu tô crazy Louco Eu tô louco Eu tô louco O meu bonde tá passando Novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar O meu bonde tá passando Eu tô bandido Tá louco Tá tarada Tá sentando chapada Representa novinha Dando aquela sentada Eu tô louco Eu tô crazy Loucona de baseado Eu tô louco Eu tô crazy Loucona de baseado Vou sentando pros amigos Tu tá malvado, tô sentando pros amigos Ficando pros aliados Tu tá cachorro Tu tá malvado Tu tá cachorro Tu tá malvado, tô sentando pros amigos Ficando pros aliados Tô sentando pros amigos Ficando pros aliados Esse é do meu parceiro Jeff Costa Estourou e não tem jeito, meu parceiro com os procedeiros Ariel tem divulgações, tomo junto Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Tô viciado nessa mina, eu vou falar Ela tem uma pegada que é de arrepiar Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Tô te, tô te, tô te, para, minha vou mostrar o vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu Ela subiu, desceu Tô viciado nessa mina, eu vou falar Ela tem uma pegada que é de arrepiar Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Tô te, tô te, para minha voz, vou mostrar o vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Caiteiro, toca o negócio aí Rasga E se é chicão, não fizeram Daquele jeito Assim, ó E no sertão, o calo tá de mataça Nomado, seu xontinho, burro, seu bote O mato, tu tá lá no sítio Mandou te avisar Quando o bonde mandar, tu não vai parar de sentar Senta, piranha, na regaça Hoje que patrocina é o bonde do cangresso E chama as amigas, o chicão já deu papo Vai ficar loucona pros caras aqui lá do alto Senta, 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 não Bota a mão no juízo pro cangacho do sertão Já que tu já tá na vibe, não vai dar coordenação E vem jogando tudo no colinho do padrão Senta, 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 não Bota a mão no juízo pro cangacho do sertão Já que tu já tá na vibe, não vai dar coordenação E vem jogando tudo Daquele jeito Alô, maluco, vilão, tamo junto, é nóis Tchaca, tchaca, tchã Baqueiro, hein, vô Não tá no palenão E no sertão, o calor tá de matar Só no mar do seu xontinho, burro, seu bote O mato, tu tá lá no sítio Mandou te avisar Quando o bonde mandar, tu não vai parar de sentar Senta, piranha, na regaça Hoje quem patrocina é o bonde do cangresso Tchaca, tchã, paz, amirica, reina, lhe dê um par E vai ficar junto, não é buscar aquilo lá do alto Senta, 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 não Bota a mão no joelho pro cangacho do sertão Já que tu já tá na vibe, não vai dar coordenação E vem E aí, Tiago, em CD? Vai! Toca o negócio aí, tchã Senta, 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 não Bota a mão no joelho pro cangacho do sertão Já que tu já tá na vibe, não vai dar coordenação E vem jogando tudo do colinho do padrão Todo do colo que vai dançar Aquele que não dançar Vai engolir chumbo Vai, Tchero Toca o negócio aí Tudo é renalino, ó, tamo junto a nós Isso é chicano, é outro bisné Alô, Alves, sempre desce, tamo junto a nós Saudado, produção Ô, daquele modelo Vai! Passando em corpo, porco Eita, amor, esta Ó Calma aí, Marquimoto Calma aí, Marquimoto Eita, porra, bicha doida do carai Tá sentando com força Enquanto a chuva cai Eita, porra, bicha do carai Eita, porra, bicha do carai Eita, porra, bicha do carai Tá sentando com força Enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro É que isso, o céu vai Deixa eu cantar um pouquinho, minha filha Bom dia, momento Só no poquinho, 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 poquinho Enquanto o vai Só no poquinho, poquinho, poquinho Enquanto oFL Tá bom Alô grupo global, apostas esportivas de queimada tem que respeitar Jota vem a saiteria, tamo junto Bom, meu parceiro é de King Pratas, a melhor de Campina Grande Eduardo, Eduardo, tamo junto e misturado Eita porra, bicha doida do carai Tá sentando com força, enquanto a chuva cai Deu um negócio aqui na garganta, é suco de salão de poigo Tá sentando com força, enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sucio, eu vajo, em coisa de imamento Sa유� donors, paquê, 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 paquê поquê Saú сл colonies, paquê, 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 paquê Agora meu parceiro Edson, WM Turismo, tamo junto e misturado Meu parceiro Cugido Cavaco, o Alapô é misturado Ó, meu parceiro Leozinho CDs, moleque CDs, povo de CDs Bora RDS7, CD